Fala meu povo, e ai meus amigos, tudo bem com vocês gente? Bom dia, boa tarde, boa noite para cada um de vocês Gente, vamos estar hoje aqui alimentando ali as nossas franguinhas Vamos fazer uma atualização ali das nossas árvores, das nossas franguinhas Aproveita gente, logo se inscreve aí no nosso canal, viu? E ativa o sininho das notificações, deixa seu like Compartilha com os amigos aí gente, as galinhas tão bonitas né gente? Olha essas franguinhas aqui, achou tão bonitas Os frangos tão brigando com o lá gente, com muito frango macho aí, muito galo macho né gente? Mas é assim mesmo, é correria aqui, a criação, ele fica se batendo Mas gente, olha a qualidade dessa galinha meus amigos, pena chata Essas aqui são as franguinhas mais novas né gente? Tirando essa galinha aqui, que ela já tem mais de dois anos Mas essa daqui ó, ela é genética nascida de ovo verde Essa outra vermelhinha ali, aquela pena chata Essa outra amarela pescoço pelado E menos essas duas aqui, que já bota ovo que ainda não é Genética de ovo verde né? É uma pena né gente, essa daqui não se, porque ela é linda Ela é muito linda gente, essa franguinha, franguinha nova Primeira postura pintada Mas é isso aí, bora ali alimentar os franguinhas, as frangas, nesse final de tarde Cuida Cuida, cuida galera, cuida, cuida meus amigos É isso aí gente ó Vamos estar alimentando aqui nossos franguinhos gente Com mamão mais uma vez aí né ó Final de tarde aí até o galão aí Gigante, vermelho, caipira ó Vai comer mamão Vou botar aqui no chão né galera, que é pra gente espalhar Pra não dar briga pra eles viu Mas tão bonito viu galera Olha aí como eles tão lindos gente A minha recriazinha De polacos, os franguinhos aí, pescoço polaco Pescoço pelado né Não sei como é chamado aí na região de vocês Mas gente, isso aqui é bom demais viu O mamão galera, o mamão é bom demais viu Olha aí eles comendo aí Como eles gostam Olha aí gente É sempre bom galera Eu aconselho sempre pra vocês aí né Tá dando fruto, as aves de vocês aí né Tá dando Esse tipo de alimentação aí né Principalmente o mamão que é muito bom Muito bom mesmo Faz tempo que eu não coloco Alguma coisa aqui pra eles né gente Mas eu vou buscar mamão lá da minha mãe Não dá pra me colocar pra todas as aves né Pra as aves que tão solteiras Elas ficam querendo Mas pra esses franguinhos, os pintinhos aí Eu tô sempre servindo aí Mamão pra eles Olha como eles tão lindos gente Grandes Eu sei que aqui nessa baia Aqui são Acho que são 12 ou é 13 gente Pinta Viu Seranguinha muito boa Que vai ser futura matriz aí Os polaquinhos aí Que linda gente Então gente É dessa forma aqui que a gente cria Nossas galinhas, nossos pintos aí É dessa forma que elas crescem bem né E fica forte, saudável Graças a Deus Essas daqui tão todas bem né gente Tirando uma franguinha ali da outra baia Que vocês viram no vídeo anterior Ela ainda não se recuperou Vamos tá colocando mamão ali também Para as outras baia ali E vou colocar para aqueles pintos também Que tão lá Vamos pra lá Agora alimentar os pintinhos lá O galo não quis muito Já tá de papo cheio Comeram ração Olha essa daqui Como tá grande gente Tá grande gente Esses pintos aqui São filhos da raça índio gigante Com as galinhas carijó Que eu tenho aqui Pescoço pelado Todas essas avas aqui São as avas melhoradas Com índio gigante Viu gente Aí Que show Gostaram Tá assustado com a vasilha Olha que lindo aí gente Tem alguns que tão estranhando Tão com o papo cheio Difícil eu colocar De vez em quando É que eu coloco aí Uma mão pra eles Mas eles vão comendo Agora vamos ali alimentar Os outros ali galera Olha Olha as franguinhas aí Polacas chegando Olha como tão grande gente As franguinhas aí De papo cheio Graças a Deus Essa aí é uma franga Muito boa aqui gente Essa baia é um frango né A pretinha aí Que linda Então tá show de bola Vamos ali Alimentar mais franguinhas ali Vamos alimentar mais aves ali É isso aí galera Final de tarde Daqui a pouco eu vou alimentar Aqueles daquela baia ali né Eu vou logo ali Pra baia dos pintinhos ali gente Que tão ali Do outro lado ali Essa galinha tá na muda de pena gente Os galos Muito frango macho Os galos fogosos Atrás das galinhas aí gente As coitadas Sofrem Viu menino Olha aquela baia ali Tá cheia de frango e frango Vamos já já Dar uma passada lá né Pra gente tá colocando alimentação Pra eles Tem uma da senhora galera Que tá doente Uma pena chata É de Nascida de ovo verde Não sei o que que ela tem Já mediquei E não melhorou Vamos ali Alimentar Os pintinhos ali Olha gente Cheguei aqui na baia dos pintinhos Estão assustadas Mas daqui a pouco Eles começam a comer aí Tem uns ali do lado de fora Que passa pelas brechas Dá um trabalho Viu gente Pra voltar ó Olha O branco lá Não conseguiu passar não Olha aí gente Eles comendo aí O mamão Como eles gostam Estão tudo querendo Olha aí galera A festa deles aí ó Esse aqui galera Que deixa as aves bem Saudáveis Bem resistentes Cresce rápido né E livre de doença aí Dando uma boa alimentação Dando fruta Verdura É bom demais galera ó Criar gente Faz bem pra gente Isso aqui é uma terapia Tá aí final de tarde Toda tarde eu tô aqui cuidando Todo dia Toda hora Cuidando aqui das minhas aves Da minha criação É muito bom gente A gente não pode Não tá ganhando dinheiro Não tá ganhando dinheiro né com isso Mas a gente tá fazendo o que a gente gosta O que a gente ama E tá Se ocupando Tá ocupando a mente né Tá Cuidando das aves Cuidando da criação Você que tem criação aí Acho que a outra não veio Deixa aí eles comendo aí Olha aí ó Eles tão bonitos Gente A outra não veio não Vou ter que ir buscar ela ali Porque senão os outros vão comer E não vai ficar A outra correu Foi pro outro lado ali Saiu pra fora Mas tão lindo gente Tão lindo Vou ali buscar a outra ali Passar ela pra cá Tá ali Ela ainda não conseguiu passar Não sei por onde é que eles passam Pro outro lado E não volta Vou melhorar essa baia aqui Tô precisando tirar eles daqui Vamos ali pegar a outra pintinha ali É isso aí meus amigos Consegui passar ela pra cá ó Olha aí eles aí comendo gente Olha A alegria aí Como eles gostam do mamão E é porque aqui eu boto bastante caju ó Já hoje eu botei caju aqui Eles comeram Graças a Deus esses daqui Tão crescendo bem né Só morreu uma daqui Dessa baia Faz uns diazinhos já Mas graças a Deus Não morreu mais não Morreu um Não sei de que foi Uma femezinha Olha gente As penas chatas Olha aí Tá grande gente Se espinta aqui viu Tô gostando muito Do tamanho deles viu É Só tem um daqui Que tá menorzinho ó É aquele dali Do meio ali ó Eu acho que é filho dessa galinha Sempre o filho dela Ou as filhas Demora a crescer E fica Num poste médio né Porque ela é de raça Simestiça de raça né Aí Eles demoram mais a crescer Esse daqui também Eu acho que é filho dela Esse daqui Já esses maiores Esse maiorzão aqui ó Essas frisadas Essas pretas São todas filhas Da raça indigigante Com as minhas galinhas Caipira De capoeira mesmo né Aí cresce rápido mesmo Né gente Porque a raça A raça indigigante Menino Cresce muito rápido Viu galera Olha como é Tão bonito Show de bola Olha as penas chatas Gente As arrepiadinhas Tão se assustando Com o que Rapaz Tão lindo Tão lindo galera Comendo bastante Galera É isso aí gente Se você está gostando Dos nossos vídeos Se inscreve Deixa o like Compartilha Ativa o sininho Das notificações Agora eu estou achando Bonito esse daqui gente Eu não sei se ele vai ser Macho ou fema Olha como ele está bonito Todo pintado Se ele for macho Dá um cruzamento bom Com essa galinha aí né Porque ele é branco Pintado e ela é branca As frisadinhas Tem umas com a perna Nos pés Muito top mesmo Saneada aqui Eu estou gostando Viu gente Era de 19 né Morreu uma Como eu falei aí Ficou 18 aqui Quero que a maioria Seja fêmea Aumentar aí A nossa produção De ovos né Ainda não consegui Vender as aves Gente Que eu disse que ia vender O povo quer comprar barato Menos de 40 real Cada ave Então Não dá gente Eu acho que eu não vou vender Vou ter que ficar aqui Cuidando de todas elas E é isso aí Seja feita a vontade de Deus Que a gente Está aí A gente cuida Das nossas aves aí Tem o trabalho Todinha de cuidar Como vocês sabem Eu tive E tenho E nos mata Atrás de cupim E está se preocupando Com o verde Fazendo a limpeza Galera É medicando Tudo isso É trabalho Entendeu Se a gente não Cuidar bem Das nossas aves Dos nossos animais A gente não vai Alcançar o sucesso Na criação Muita gente Reclama aí Fala que galinha Não tem futuro Não dá futuro Mas é porque A gente tem que criar Tem que buscar Os conhecimentos E criar do jeito certo Da forma certa Essa aqui é a verdade Olha Aqui já tem três Frisadinha Muito linda Mara que seja Todas as três fêmeas Essa daqui é Leimancinha Ela Coisinha linda São sete Sete frisada É uma Duas Três Quatro Né Cinco Seis Entende Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete É Sete frisada Sete pena Chata Né Aquela Lá Como está Bonita A gente Pena nos pés Olha lá Atrás Lá Pena Chata Então é isso aí galera É isso aqui que a gente faz Para Estar cuidando bem Das nossas árvores Dando uma boa alimentação Né meus negros lindos Vamos ali gente Alimentar agora os outros Surangos lá Fazer atualização Lá dos outros Surangos Das outras Suranguinhas lá Viu Achou aí Recria aí Cuida Vamos lá Vamos cuidar Aí eu não coloquei Os outros Tem aqueles que estão ali Se der eu vou estar mostrando São os outros Que ficavam lá Naquela baiazinha Ali do meio Não vou colocar Para eles Para eles aqui Eles estão soltos Estão bem grandão E eles estão soltos Né velho Comendo caju Esses que fica preso Eles aqui estão soltos Olha o meu carijózão Aí que linda Eles aqui Eu colocava também Mamão Mas vou prender Eles só de manhã Eles aqui Só para dar Alimentação Tem mais uma preta Ali tem outro carijózão Tem uma vermelhinha Que está ali A branquinha lá Também muito linda Esse aqui é o meu Meu carijózão Um que vai ser Futuro reprodutor Cristabola Gente Muito lindo Tem esse daqui também Não sei se é machofema Essa daqui é fema Pretinha aí também Muito bonita Estão crescendo rápido Estão soltos Junto com as avas adultas Olha Que lindo Que lindo que ele é Esse é bonito Viu gente Olha Olha que lindo O polaquinho Cristabola Filho do índio gigante Também Bicho Vai ficar grande Viu gente Caneludo Carcaça Quem tem é ele O bicho é bonito Viu Olha que linda Cabeçona grande Muito lindo mesmo Viu Então é isso aí Vamos cuidar aqui Gente Tá aqui a outra Aqui é das caipiras Foi criada junto com eles Tem essa pretinha Tem mais um carijóz E uma branca E outra preta Que tem ali Então ali pro outro lado Bora cuidar ali Mostrar mais Atualizar e alimentar As outras seranguinhas As outras serangas ali Cuida É isso aí galera Cheguei aqui na outra baia Do serango mais velho E das frangas Agora aqui menino Aqui coma Aqui é bocada Viu gente Tá ali Aqui tá doente Tá ali ainda corrida Uma baba medonha Na garganta No bico Onde eu apliquei o tiladente Aí amanhã de manhã Eu vou aplicar de novo Viu Pra ver isso melhora Vamos colocar aqui Pra serangarada Eita menino Olha aí gente A festa que ela faz Tudo doida menino Pelo mamão Os seranguinhas aí Os serangos Aí come Ó menino Os maiores aqui Que achar bom Qualidade dos frangos Aí das frangas Gente olha Aí que lindeza Estão comendo Estão comendo Galera Mas estão crescendo bem Graças a Deus É uma pena chata Vou espalhar aqui Galera Senão vão Pisotear tudo aqui Alguns vão ficar Sem comer Mas estão bonitos Galera Tem uns polacas Aqui show Fui de bola mesmo Olha aí os polacas As brancas Filha do Do índio gigante Da raça índio gigante Olha esse polaco Aqui como está top Sempre aparecendo Nos vídeos aí É isso aí gente Final de tarde A gente Alimentando as avas Aí a criação Nesse final de tarde De Segunda-feira Olha O espalho Que é para tudo Encomer Não dá briga Olha Que lindo que está Meus frangos Minhas frangas Também está show Olha os polacos É doido Esses polacas Aqui vão ficar Ficar top Vem rapaz Você não pode A gente tem que comer Tudo que é para vocês Percebem Ficar bem saudável Com as mãos Tudo meladas Gente Aqui Aí gente Olha essa turma Que está boa Que está mais ruim Ainda está doente Essa daqui Aí ela Não consegue nem comer Está magra Seca Bica aberta direto Acho que ela vai morrer Não consegue comer Ela tem vontade Olha Direto abrindo o bico Querendo comer Mas ela não consegue Olha Está querendo comer Ela Tem vontade Bichinha Triste Não sei o que Que deu nela Que ela adoeceu Olha Os polacão Olha Que lindeza Vamos comer Vamos comer Aproveita Ela está querendo Comer ali O mamão É mole O mamão Pode ser que dê Para ela engolir Muito bom galera Essas frangas aqui estão Estes frangas Estou gostando Olha Polaquinha aqui Com Quase uma mozigota Achou Viu galera Tem uns frisados aí Pena chata Genética de ovo verde Vai comer Vamos comer E os dois polacos aí Estou indo para saltar Pena chata Nascido de ovo verde Essa daqui Pena chata Olha as pretonas aí Algumas estão sem rabo Não é porque eles se bicam Mas de vez em quando Eu coloco alguma coisa Aqui para eles se bicarem Para não ficar se bicando Mas nem sempre Eu tenho verde Ou algo assim Uma mão para botar Tem um aqui Gente Esse daqui Como vai ficar bonito É pena chata Nascido de ovo verde Essa daqui É nascido de ovo verde Agora gente Esse daqui Vai ficar grande Cadê ele Vamos comer Só tem uma menorzinha Daqui Que eu acho Que vai atrasar Vai ser essa Que está doente E essa daqui Também Ela vai ficar menor Essa daqui Que está aqui no meio Filha das minhas caipiras Nascido de ovo verde Mas gente Esse frango aqui Vai ficar grande E caneludo Olha o tamanho dele Ele é Não dá nem para ver O bicho ali Quase o tamanho Do puleiro Ele é nascido de ovo verde E pena chata Ele é muito caneludo Gente Bicho é grande Olha aí Nascido de ovo verde Pena chata Homozigoto Está vendo o pescoço dele Então galera Eu estou com a recria Muito boa aí Muito boa mesmo Essas frangas aqui Frangas aqui Tem muita franga Aqui eu acho que só tem Dois Três Quatro Eu acho que aqui Só tem gente Eu acho que uns Quatro machos É Quatro machos Tem aqui nessa turma Quatro a cinco machos Esse daqui Também eu acho que é macho Esfrizado Mas estão grandes Os bichos estão bonitos Olha essa polaquinha aqui Que linda gente Branca A cor dela é muito linda Filha da racinha de gigante Essas pretas Os polacas ali Então gente Graças a Deus Graças a Deus Consegui fazer Essa minha recria aqui Galera Com a racinha de gigante Uma racinha que eu Fazia tempo que eu vinha procurando Para melhorar Minha criação Minhas aves E graças a Deus Encontrei um galo E cruzei com as minhas galinhas carijó É de casa de ração Que eu comprei As carijó Minha preta Pescoço pelado Aí saiu esses polacas Aqui muito top Aquela baia lá É todos nascidos Desse galinho gigante São todos irmãos Dessas aves aqui Viu? Com as minhas carijó E tem mais Aquela baia lá Que eu estava mostrando Os pintinhos também São todos irmãos deles aqui Nascidos todos lá Do galinho gigante Também né Então Bacana mesmo Estão os polacas aí Olha Que top gente Franguinha boa Que vai sair aí Frangão bom Tem mais uma preta aqui Parecida com aquela lá da baia Da primeira que eu mostrei né Aquela ali vai ficar menor Como eu falei Tá aqui Aqui tá doente ainda Apliquei o tilando Ela tá um pouco melhor Tá querendo comer Mas tá magra né gente Não consegue comer De manhã eu vou aplicar O tilando nela novamente Já os outros aqui ó Tá tudo de papo cheio Bem alimentado Mas galera Que meu foco aqui galera Vai ser Acho que essas galinhas De ovo verde As frisadas Pena chata E também gente Eu quero melhorar Esses polacas aí né Melhorar não Porque eles já são bons Mas só que eu quero cruzar eles Depois eu ver aí Mais pra frente Se eu continuo cruzando eles Com as galinhas caipira Ou se eu continuo Cruzando eles Com a racinha de gigante né Pura Os polacas aí Tipo cruzar esses dois Pescoços pelados ó Com as galinhas Adquirir umas aves Indigigante pura Eu não posso cruzar ele Com essas frangas aqui Porque são irmãs deles né De pai e mãe Aí complica Mas se eu arrumar aí Umas aves de fora aí Indigigante Tem uma galinha ou duas Pra botar com eles Ó as penas chatas gente ó Filha daquela minha galinha amarela Tem mais branca aqui ó Filha do indigigante Vão comer Vão 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 comer Tem que comer Ó os polacas são os que comem mais gente ó Pensa numa raça boa que coma É os polacas Os pescoços pelados Ó o mozigoto Ó o grandão lá que eu falei Vai ficar grande esse franguinho Esse aqui tá top Viu gente É isso aí galera Alimentando as aves aqui Com a mão Cuida Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Pra vocês ficarem por dentro dos vídeos Porque galera É daqui uns tempos aí Vocês vão ver Esse frango aqui Rão tá tudo galo Essa franga Franga boa aí Mestiço de índio gigante Então daqui uns dias Vocês não vão mais nem se lembrar Vão se lembrar Porque vão assistir né Mas Não vão nem conhecer Mais essas aves aqui Porque vão tá tudo grande Tão crescendo rápido Comendo bem ó Só teve uma aqui Adoeceu né Como eu falei Mostrei aí Mas as outras aqui ó Todas grandes Todas bem ó O menor Essa daqui gente Que eu acho bonita ela Essa polaca aqui ó A cor dela é muito linda A pretona aí também Essa pescoço pelada aí Plumagem muito linda gente E Ó Pescoço pelado ó Carcaça grande ela E ela é fêmea Irmã dessas pretas Tá o polacuzão aí ó Esse aqui é manso Menino e bonito Pensadeio gente Olha Qualidade do bicho Bem gordinho gente Olha o tamanho do papo ó Pensa na qualidade Que vai ficar esse frango Pensadeio mesmo Pensadeio mesmo Ele e o outro ali Isso aí gente Vou cuidar e encerrar o vídeo Porque O negócio aqui tá Tá bom O frango crescendo Graças a Deus O frango aí ó Pena chata Nascido de ovo verde Tem muito aqui né O frango ó Pena chata aí Nascido de ovo verde Pescoço pelado O mozigoto Quem quiser tá adquirindo gente Frango macho daqui Menos esses polacos né Aqui ó Mais esses frisados Pena chata Nascido de ovo verde Quem quiser tá adquirindo Eu vendo viu A gente tem frango aqui Pra vender macho Vou cuidar gente Encerrar o vídeo Pra não ficar muito longo Só alimentando aqui As árvores Nesse final de tarde Era três Preitinhas Dessa daqui Não era quatro É três né Aí morreu uma Daqui Quando eram as mais novas Ficou essas pretinhas Aqui ó Estão bem Bem alimentada Vamos cuidar né gente Cerrar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Nesse final de tarde Eu alimentando as árvores Se vocês gostaram Deixa o like Compartilha Se inscrevam no canal Ativa o sininho das notificações E é isso aí gente Bora criar Bora criar que é bom A terapia Faz bem pra saúde Faz bem pra mente E pra alma Vamos cuidar galera Encerrar o vídeo Aqui tá as árvores adultos Se alimentando aí Vou abastecer aqui Os restos dos bebedouros Do final de tarde Já comeram bastante Agora só amanhã de manhã E é isso galera Vamos cuidar Um abraço a todos Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu gente Abraço Fui Tchau